O excelentíssimo governador, doutor Iris Rezende Machado, indo à praça pública, pregar de peito aberto em falecer pela generosa aquiescência em aceitar para linfar essa turma que ora conclui o curso de medicina veterinária. Se pudermos considerar este nosso gesto como uma simples homenagem a Vossa Excelência. É impossível nos despedirmos sem antes render nossos agradecimentos aos senhores fazendeiros com que todo o desprendimento nos ofereceram seus animais para estudo e aperfeiçoamento de nossos conhecimentos e mais ainda pela maneira gentil e cavaleiresca com que nos... A professora Maria Auxiliadora Andrade, digníssima patroneste da turma. O excelentíssimo professor Edson Pereira, que dá o seu nome à turma que ora forma. O excelentíssimo doutor Benedito Fortes Arruda, digníssimo presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Medicina Veterinária. Ao bem, senhoras, caríssimos formantes, com a permissão de uma pequena quebra do protocolo, eu queria manifestar a minha grande emoção por esta homenagem que ora me presta esta turma da Faculdade de Medicina Veterinária de 1985. Agradecendo as palavras do orador da turma, que também me emocionava, e com a unidade da Universidade Federal que não tem acesso a asfáltico, trazendo certo ao seu diretor e aos seus professores. A vida é luta constante, onde a esperança do amanhã e a vontade de participar e realizar estejam presentes em cada gesto e atitude. Essa proclamação, eu ali no convite de formatura que vocês me enviaram, antecede o juramento de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. É importante que eu fui escolhido, senhor Paranímpico, falar da alegria que está estampada no rosto de quantos aqui se encontram. Pais e filhos, esposos e esposas, parentes e amigos, carregam hoje no coração um sentimento que é a junção de orgulho e afeição por esses jovens que, depois de caminhada muitas vezes dura, chegam ao degrau mais alto da escada dos laternos que se sucederam durante o curso. Seria mais emocionante imaginar o futuro de vitórias profissionais, de conquistas científicas, na nova escalada de pós-graduação que muitos irão enfrentar, ou na vida cotidiana, com os compromissos profissionais que outros irão desde logo assumir. Mas eu sinto, pela composição do convite e por minha escolha para paralifar esta solenidade, que os jovens médicos veterinários que aqui se encontram, para receber o grau superior, fizeram outra e clara opção. A educação é, sempre, libertadora, na medida em que há o espírito do homem para a crítica da realidade e para a formulação de novas atenções. Vamos realizar a travessia do autoritarismo para a liberdade, armados apenas da vontade de fazê-lo para realizar as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, da qual elegerá a nova Constituição Brasileira, popular e democrática, alicerce sobre o qual, haveremos de construir a sociedade pluralista, aberta, participativa que queremos. Nós, goianos, de forma especial, temos ainda mais razões para a esperança, porque aqui, no coração da pátria, o povo mostrou que sabe, pode e quer construir um futuro melhor. Se havia obstáculos enormes, impedindo o seu progresso, o povo provou que é maior e mais forte e fez esse grande mutirão, plantando na terra generosa de Goiás, a semente do progresso solidário, nascido da participação livre e consciente da comunidade nas ações do governo. É chegado, portanto, a hora de exercer, na plenitude, a cidadania. É chegada a hora de participar ativamente da luta que o povo brasileiro desencadeia, para que a futura Constituição seja produto de um grande consenso nacional, ungida pela vontade de todos os segmentos sociais. Que a Constituição resulte da participação crescente de todos os brasileiros, e não um mero a unidade para avançar rumo a uma sociedade mais livre, preservando a individualidade, as características próprias de cada grupamento político. Manter a pluralidade de ideias na unidade do propósito de legar aos nossos posses um Brasil melhor. Muito obrigado. Goiás, das autoridades presentes à mesa e ao incinto, damos por encerrada a presença humanidade. Muito obrigado. Aplausos E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos enxergue Coração de estudante Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Toda a amizade A luz está aqui Se foi aí Cortando os ritos fácil Não me canto de viver Sem de cantar É bom Não me canto de viver 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 Não me canto de viver